e a menininha e o lá não sapeca ó sem vergonha ó correu de lá de dentro ó sem vergonhinha sem vergonha tá filmando pegou lá na guia, olha a delta aí a isca, topigãzinha, mais um fiote vem dali ó, vai meu filho vai pra vida, machucou um pouquinho mas daqui a pouco ele recupera rapaziada vamos ver o ar que ele recuperar, o que ele vai fazer machucou um pouquinho viu machucou um pouquinho mas eu tirei com facilidade a isca da guia, mas pegou um pouquinho ó menino volta pra vida não rasgou essa guia não, pegou só um pouquinho e eu tirei com facilidade respira e volta respira e volta neguinho por favor por favor é, machucou um pouquinho a guia dele rapaziada machucou um pouquinho mas eu não vou te matar vamos ver se você vai viver se você não for viver eu vou te levar é até eu acho que ele vai boiar até machucou tem gente que fala que não adianta, tem gente que fala que vive sumiu rapaziada porque ele tem aqui na beirada ele vai respirando ó, ele tá ah, ele tá boiando até ele tá tentando viver mas e agora rapaziada da peça esportiva o que que faz nessa situação, fala pra mim que machucou a guia dele, ele não vai viver não mas há vídeos aí que fala que o peixe sobrevive mas eu não sei se nessa situação aqui ele vai sobreviver não sei, tá vendo tem fieira aí, Té? vamos levar ele eu acho desse jeito que ele não vai viver não ele não vai viver não infelizmente rapaziada vocês viram, a gente tentou soltar mas aí ó, a guiaura dele veio pra boca atravessou então nós vamos ter que comer ele tá vendo, Té? a guiaura atravessou atravessou a guiaura dele rasgou rasgou, né? infelizmente rapaziada, mas tá bom vamos embora, vamos comer ele é isso aí